Vamos fazer uma comparação aqui, pra tentar observar se a gente consegue desmistificar ou tirar um pouco a nossa torcida do Flamengo do espaço de arrogância que ela se colocou. Acho até que eu tô sendo injusto. A torcida do Flamengo tem noção da merda que é o time do Sampaoli. Mas a diretoria talvez não tenha. Então vamos comparar. O jogo do Vasco foi contra o Coritiba, que está na zona de rebaixamento. E o jogo do Flamengo foi contra o Goiás, que também está lutando para não cair. Dois times que não fazem muito no futebol. Dois times que não têm produzido nada. O Vasco, jogando contra o Goiás, com 54% de posse de bola, o Vasco chutou 19 vezes. Desses 19 chutes, poucos foram field goals. Sabe aquele chute do futebol americano? Que vai para o alto. E 12 chutes no gol. Vasco fez 5 gols no Coritiba. Tá bom, levou 1. Mas já estava goleando na hora que levou. Mas tudo bem. Teve menos posse de bola do que o Flamengo. Teve contra o Goiás, mas criou. Teve inúmeras chances de gol. Não seria exagero falar que o Vasco poderia ter vencido de 6 ou 7. Já o Flamengo, em 90 minutos de pré-jogo, porque aquilo ali não foi jogo. Aquilo ali foi pré-jogo. Aí acabaram o jogo no pré-jogo. O Flamengo não criou uma única oportunidade de gol. Foram apenas 10 chutes. A maioria em chutes de futebol americano. Field goal. Então, não marcou. Dois chutes no gol. Apenas dois. Um deles, quando o Cebolinha entrou já no final do jogo. Foi o único chute bom do Flamengo. O Flamengo teve 66% de posse de bola. 66% de posse de bola improdutiva. O Flamengo, em 90 minutos, não criou uma única oportunidade de marcar o gol. Um dos gols do Vasco, por si só, foi de uma jogada que a gente poderia facilmente ver o Flamengo fazendo, tempos atrás. Hoje, a gente não vê. A gente vê o Flamengo tocando a bola de um zagueiro para o outro, do outro zagueiro para o um, depois para o lateral, depois volta para o zagueiro, até perder a bola e tomar o contra-ataque. Sorte do Flamengo, que o Goiás é tão ruim ou pior do que o Coritiba. Veja o elenco do Flamengo, que não criou nada. Veja o elenco do Vasco, que foi reconstruído no meio do campeonato. Os atacantes do Vasco criam mais do que os atacantes do Flamengo. O esquema de jogo do Vasco é mais fluido do que o esquema de jogo do Flamengo. O Flamengo parece um bando em campo. Não se entende. Já o Vasco tem triangulações bem trabalhadas. Até parece que treinaram durante a semana. Porque o Flamengo, toda vez que treina, o ataque do Flamengo consegue ser o pior entre todos os clubes do Rio. Quem diria isso um ano atrás? Então, esse é o maior mérito do Sampaoli. Já falei isso em alguns momentos. O Sampaoli tem um mérito muito grande. Ele transformou Pedro e Gabigol em Souza e Obina. Valbaiano e, sei lá, Borja. Tá difícil.